Ei, 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 oh, piranhão tá na área, hein? Vai, 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 vai Meu mano USB Meu mano USB Tão vão pode usar lançar, se ele usar lançar, o meu atabalo Tão vão pode usar lançar, se ele usar lançar, o meu atabalo O meu Mano Maçã Não pode usar lança Se ele usar lança, o meu atabalo O meu Mano Lepo O meu Mano Bel Meu Mano Palazinho Se nem, se nem usar lança, o meu atapalo O meu mano leão Se nem, se nem usar lança, o meu atapalo O meu mano bebê Se nem, se nem usar lança, o meu atapalo O meu mano nem Se nem usar lança, o meu atapalo O meu mano bebê Pode usar lança Se nem usar lança, o meu atapalo Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança Dança, 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 dança A partim de bora, ouça pode bora e começar Masa que deu o papo, aqui naqui FB que deu o papo Mas tu tem lá pra baixo, se mata com os safados Mas tu tem lá pra baixo, se mata com os safados Zunzum, zunzum, dá não por comentar o nome dela E se já vem aqui, não sai mais da favela Fica com o FB e não sai mais da favela Fica com o Massa e não sai mais da favela Massa, fechou, sagastei, do tipo que amor deu ela Fica com o Mano Leco e não sai mais da favela Fica com o Mano Branco e não sai mais da favela Fica com o FB e não sai mais da favela Fítico do FB e mulher que morde ela Fica com o Piel e não sai mais da favela Fica com o Tolo e não sai mais da favela Fica com o Tero e não sai mais da favela Fítico do FB e mulher que morde ela Que fica com o pomeco e não fale o manavana Hoje na treta do maçã eu vou sentar bem gostosinho Sento para o Mano Leco, mano nem o parazinho Na treta do maçã que hoje eu vou foder Tudo com o Mano Leão, tudo com o FB Lá na treta do maçã eles me levam até o céu Vou dar para o bebê, o Bebel e o Biel Hoje na treta do maçã que eu vou sentar Tchau, tchau Portada Pincar Mau acabar, Kelsson Murilo leva o mãe embora Boto dorme fora Só vai chegar em meia ou uma hora Boto dorme fora Cai, cai, cai com a bunda Chegou o final de semana e é dia de dividir Eu vou dar pro FB e não tô nem aí Depois de dar a buceta, vou pro baile no pique Vou em brasa e fica louca com FB, o rei do uísque Vou em brasa e fica louca com FB, o rei do uísque Eu não deixo vir a moda porque a mulherada não resiste Vem com o bonde dos predadores Vem com o uísque Vai no pique, cachorra da Macielson Faz no pique, cachorra da Macielson Cabelo pretinho, desfaçadinho na régua Fomentado na Kielson, corpo querido por ela Jorou um tipo de guerra, ele não rende pra ninguém De lançar na mão, não morra, bota de cem Nação ele é foda, rei do uic, fb ele é foda, rei do uic, o levo é foda, rei do uic, o bravo é foda, rei do uic, a mulher ele é foda, rei do uic, rd ele é foda, rei do uic, lc ele é foda, rei do uic, fiel ele é foda, rei do uic Vem, 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 vem foder DJ João que que é você Vem, vem, vem foder DJ 2D que que é você Vem, vem, vem foder FB que que é você Vem, vem, vem foder O maçã que que é você Vem, vem, vem foder Mano Léo que que é você Vem, vem, vem foder O bravo que é você Vem, vem, vem foder O Piel que que é você Vem, vem, vem foder O Léo que que é você O Dudu que que é você O Rony que é você Soca, 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 soca Pum 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 Paí da Kelsis Piranhã fica maluca Paí da Kelsis Piranhã fica maluca Quando vê o maçã com a glock na cintura Destrava, joga pro alto, as piranha fica maluca Quem tá passando é o maçã com a glock na cintura Quem passou foi o FB com a glock na cintura Quem passou foi o DJ 2D com a glock na cintura Quem passou foi o DJ João com a glock na cintura Dava, joga pro alto, as piranha fica maluca 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 Elas vem pra Kelso pra poder dar xereca Vem pro baile da Kelso pra poder dar xereca Maçã, que porra é essa? O baile da Kelso, tu és dourado de Tcheca FB, que porra é essa? O baile da Kelso, tu és dourado de Tcheca DJ2D, que porra é essa? O baile da Kelso, tu és dourado de Tcheca Esse é o pique da Kelson, pique-se nos cri, pique-se nos cri Lá na Kelson se vamo com os criavapirães sentando por cima Mano maçã que tingue na vida, é procurado da justiça Mete bala, troca, aplica, é uma falada, tu tá novinha O FB é foda, famoso índice a barca, se piar toma arranjada Dos faixas a safada, o bravo que convocou, essas putas safadas Goiabada de meia-meia com a glock, camuflada, vai se envolver safada Sem neurose, papo reto, do parque puto e bolado Se brechar o preto é cinto, invete, brotou de nada Cheiroso e elegante, assou no ar do morral, pra sentar pra traficante Vai maçã, fogueta ela, naquele pique ritmado É peru na tua buceta e muita bala no blindado É peru na tua buceta e muita bala no blindado Dando cambalhota, eu quero sua pica Sabe que eu sou foda, me quer todo dia Te dou uma costa e dá roupa, sua mina Que tá do meu lado porque eu sou bandida Que é sexo, bruto e tapa na cara Eu sinto gostoso, tu geme, não para, bro Tu não tá bacia e dá pra fuder, já tô na posição Pode vir comigo, me bota de quatro, do jeito que eu gosto Mexe com força, me foge na treta Hoje no baile, daqui ao som DJ Muri, DJ Muri, DJ Muri, DJ Muri, DJ Murilo Me foge na treta DJ 2D, me foge na treta DJ Jota, me foge na treta DJ Luquinhas, me foge na treta DJ João, me foge na treta DJ Lilito, me foge na treta O DJ, o DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando, vem me socando Foge a minha chota que seu Google eu vou chamando Foge a minha chota que seu Google eu vou chamando O mano bravo que é putaria, então vem brota na minha base O mano bravo que é putaria, então vem brota na minha base Vem puxando meu cabelo, me fodendo com vontade Paro de quatro, então tu mede, paro de quatro, então tu soca Paro de quatro, então tu mede, soca, soca na minha chota Mano bravo, mano bravo, soca, soca na minha chota Não se esconde, mano bravo, vai comer Avistei os menor de longe, quero dar a buceta só pros traficantes Tá morrer com o lagostoso, por menor que tá de peça Senta, 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 senta Senta, senta, caxera Senta, senta, caxera FB e o maçã Mano lepe te arrebeça O bravo e o pivet O biel que te arrebeça Tenta não aplicar dos fredos Tenta não aplicar dos fredos Tudo parque, Rio, Léo Tudo dupe te arrebeça O baile da Kelsi Mano lepe te arrebeça Porque a dobada Porque a dobada Porque a dobada Que sou mulher que sai da niche Porque a tropa daqui é o som, bota bala pra cumprir Porque a tropa do FB, bota bala, bota bala pra cumprir Porque a tropa do Maçã, bota bala pra cumprir Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o bravo, é o parazinho, o leco e o dorte Tu vai morrer, tu vai morrer Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o tu e o faraó, se eu não tem aé É o biel, é o bebê, é o lupa e o bebê Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Nós fomos lá na alta e não vimos ninguém Vamos nas cinco bocas e não vimos ninguém Caralho, o peixão ele corre bem Caralho, o tempo já corre bem Caralho, o dinheiro corre bem Caralho, o tempo já corre bem E aí, mas quando você aqui tá me tendo Só tá passando coisa, não vou lá, nem viagem Caralho, o tempo já corre bem 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 Obrigado.